Há três anos, nós mostramos também que um idoso transformou o quintal da casa onde mora, no Jardim Lajeado, em Goiânia, em depósito de lixo reciclável. A família do idoso mandou limpar o quintal, mas o problema voltou, deixando os vizinhos preocupados, em especial com o mosquito da dengue. Eles chamaram e a repórter Meryn Bessa foi até o local conferir esta situação. Eu quero que o Jornal do Meio Dia venha aqui no Jardim Lajeado, mais uma vez, resolver o nosso problema. O problema na rua JL1 está nesse lote. Aqui há acúmulo de materiais recicláveis. Tudo que não serve para uso e é descartado como lixo nas ruas, vem direto para o quintal. Segundo os vizinhos, um problema grave, além do mau cheiro, infestação de insetos, como o mosquito da dengue. Na capital já são quase 37 mil registros da doença que mata. No estado, mais de 90 mil casos. A gente tem medo, né, por causa da hipotemia de dengue e outras coisas, ratos, baratos, muito mosquito. O dono de tudo isso é esse idoso, que sai todos os dias em busca de mais material. Em janeiro, nossa equipe mostrou a reclamação da vizinhança. A família do idoso assistiu a reportagem e mandou limpar o quintal. Mas três meses depois, encontramos a mesma situação. Ele junta lixo demais, a gente pede para ele não jantar, mas aí que ele junta, é muito lixo. Que coisa, né, a gente sabe e até entende que esse senhor ganha a vida dessa forma, recolhendo recicláveis pelas ruas. Mas olha só o depósito, isso tudo se transformando em foco do mosquito da dengue, com toda razão. Esses vizinhos estão preocupados, ainda mais que estamos enfrentando aí uma epidemia da doença. Nós fomos buscar ajuda. Entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, que nos informou que uma equipe do Departamento de Vigilância e Controle de Zoonoses vai ainda hoje até a rua JL1, no Jardim Lagiado, para mais uma vez conversar com este morador, com os vizinhos, dar orientações para a retirada do lixo. O problema será repassado também para a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Ministério Público será acionado em último caso. Obrigada. Vamos lá.